A situação no Rio Grande do Sul, que muita gente ainda precisa de muitos itens, principalmente de alimentação e água. E por conta disso, a Prefeitura de Campinas e parceiros realizam no sábado o dia D para duas mobilizações. O socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e também coleta de roupas para a campanha do agasalho. Lembrando que para o Rio Grande do Sul, eles pedem que sejam enviados outros itens, não mais roupas, pois já receberam uma quantidade suficiente, já estão com bastante roupa, bastante agasalho e estão precisando de outros itens, como água, comida, enfim. Essa ação do dia D acontece das 8 da manhã às 5 da tarde no Paço Municipal, neste sábado, ali na Avenida Anchieta, número 200, no centro. Acho que todo mundo sabe exatamente onde fica a Prefeitura aqui. As equipes receberão as doações em esquema de drive-thru. Serão coletadas roupas, água, alimentos não perecíveis, brinquedos, materiais de limpeza e ração para animais. Então, as roupas, agasalhos serão para a campanha do agasalho, para atender as entidades, como todo ano fazemos aqui, na nossa região mesmo, atender principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua que precisam de agasalhos, até porque a gente vai ter uma queda nas temperaturas nos próximos dias. No inverno também é possível que a gente tenha um tempo frio por um bom tempo. Então, é importante doar agasalhos, não mais para o pessoal do Rio Grande do Sul, mas para o pessoal daqui. Já para o pessoal do Rio Grande do Sul, vão essas águas, comidas, enfim, esses outros itens. E essa mobilização do dia D conta com o apoio de entidades e empresas de campinas, entre elas o Grupo EP. Falando sobre essa questão de riscos ambientais, a gente tem muitas cidades em situação de risco no país, são quase 2 mil cidades nessa situação, segundo um levantamento feito pelo SEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, mais precisamente 1.942 municípios. Aqui na nossa região temos cidades também nessa situação e a gente tem um levantamento, inclusive, da população que está em áreas de risco nesses municípios. Em Amparo são 8.615 pessoas, Atibaia 9.251, aqui em Campinas 25.135, Capivari quase 2.000, Itatiba 1.712, Limeira pouco mais de 11.000, quase 11.500, Piracicaba 2.800, Sorocaba 12.800 e Sumaré quase 14.000 pessoas que estão em áreas que podem acontecer problemas relacionados a eventos climáticos. E sobre isso a gente conversa agora com a Leila da Costa Ferreira, que é professora titular de Sociologia Ambiental da Unicamp. Muito bom dia, professora Leila. Muito bom dia a todos e a todas. Bom dia, Guilherme. Como vai? Tudo tranquilo por aqui. Como que a senhora vê esse levantamento? Já é algo que já era de conhecimento aqui nosso, digamos assim, mais internamente, para quem lida com essa situação e vem mais a público agora, claro, por conta dessa situação no Rio Grande do Sul, mas isso já era algo que já era sabido, as prefeituras, as administrações têm consciência disso e o que tem sido feito ou não tem sido, deveria ter sido feito em relação a isso? É uma pergunta importante e não é fácil de responder. O primeiro ponto é que nós estamos dizendo sobre a questão da emergência climática, nós cientistas, há muitos anos, desde a década de 80. O IPCC tem dados corretíssimos que são, inclusive, nos seus relatórios, tem aquela parte de síntese para auxiliar nas políticas públicas. E, no caso brasileiro, nós também temos vários relatórios importantes. O SEMADEM, você mesmo citou aí, alertou muito fortemente o que ia acontecer no Rio Grande do Sul e nós temos também aquele relatório do Brasil 2040, onde 120 cientistas brasileiros de renome internacional participaram desse relatório e indicaram vários pontos onde havia problemas, no caso brasileiro e o Rio Grande do Sul estava aí analisado. No caso aqui da nossa região, eu tenho estudado cidades e emergências climáticas em muitos países, na China, na África, no Brasil, e, diante da situação brasileira, da gravidade da situação brasileira, eu resolvi voltar meus estudos para o Brasil e eu terminei um estudo em 2023, que acabou sendo publicado em livro, onde eu analisei a nossa região aqui. Várias cidades de pequeno, médio e grande porte, na região metropolitana de Campinas, na região metropolitana de Santos, no interior do estado de São Paulo como um todo. Então, assim, a gente conhece bem essa situação e tem outros estudos dessa situação, não só na Universidade de Campinas, mas também na Universidade de São Paulo e outras universidades brasileiras. Então, a gente sabe desses problemas. Em relação a esses 1.942 municípios, este levantamento, que, por causa do alerta agora do Rio Grande do Sul, volta-se à atenção mais premente para o que pode acontecer nessas cidades. No caso nosso, dessas cidades que você citou, a questão do deslezamento é um pouco menor, porque nós não estamos em regiões serranas, mas a questão das enxurradas e das inundações é uma questão extremamente relevante para todas essas cidades. E tem outros eventos extremos, que a nossa região também está em prova, que é a questão das ondas de calor e a questão é que nós estamos também muito suscetíveis às secas prolongadas, como é o que nós estamos vivendo hoje. Nós acabamos de ouvir aí a questão da umidade do ar. Então, assim, isso não é só na cidade de Campinas, mas em todas essas cidades que foram citadas por você. E o que é mais importante em relação a isso é que as populações mais carentes e mais vulneráveis, como os idosos e as crianças, serão as que são mais atingidas por esses eventos extremos. O que a gente também tem que tomar muito cuidado é que não ocorra novamente o que aconteceu em Campinas. Vocês se lembram muito bem. Em 2016, onde houve aquelas tempestades e os raios, onde nós acordamos num dia, havia vários focos de incêndio na cidade de Campinas. Então, isso é também um outro evento extremo. Então, nós estamos totalmente suscetíveis a isso tudo. A outra questão que você me coloca é assim, a gente está preparado para isso? Muito pouco. Muito pouco. A conclusão que nós chegamos nesse estudo que eu fiz financiado pela FAPESP, nessas cidades do estado de São Paulo, é que alguma coisa já tem sido feita. E coisas bastante interessantes, como soluções baseadas na natureza, na cidade de Santos. Aqui, no caso mesmo da cidade de Campinas, também já existem exemplos disso. Existem também, como no caso de Perascaba, que é um caso bastante interessante, existem vários atores participando da formação e implementação da política de emergência climática local, inclusive com lideranças das mulheres, no caso de Perascaba. Então, assim, nós temos vários exemplos interessantes na nossa região, mas o fato é que o que ocorreu no Rio Grande do Sul, nós sabemos que ia ocorrer, e não vai parar por aí, infelizmente. É muito triste de dizer isso, mas nós teremos outros eventos extremos com maior intensidade e com maior previsibilidade em pouquíssimo tempo. E isso vai acontecer na nossa região também. Então, as respostas que nós temos que dar têm que ser para ontem. Nós estamos respondendo a isso, mas muito lentamente. Eu, ontem, nós tivemos uma reunião na Comissão de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental, que eu sou vice-presidente, e nós tivemos uma exposição aqui do pessoal da Secretaria do Clima de Campinas, do Programa de Local de Emergência Climática aqui em Campinas, de alto nível. Excelente, excelente. Mas só que é para 2050, não dá, não dá. Tem que ser para já. E o que a gente tem sugerido, muito fortemente, é que existem dois tipos de adaptação. Porque a gente tem que falar em mitigação e adaptação para a emergência climática. E existem dois tipos. Um tipo, que é o que eu chamo de adaptação cinza, que são as construções de diques, o aumento das estradas, tudo isso é muito caro, principalmente para nós, países do sul global. Mesmo no caso do Rio Grande do Sul, da enchente de 1941, eles já tinham feito os diques, etc. Só que não houve a manutenção disso. Então, a água entrou do mesmo jeito. E a enchente ocorreu do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que chamar a atenção, que são soluções baseadas na natureza e que nós chamamos de adaptação do não arrependimento, que são soluções muito mais baratas e muito mais fáceis de serem implementadas. Como, por exemplo, ocorreu em Nova Iorque, quando houve o furacão Sandy, onde houve o maior evento sobre isso, eles construíram parques. Então, se houver um novo furacão, essas áreas não serão tão terrivelmente atingidas como elas. Então, o que a gente estava conversando com o pessoal de Campinas é que é exatamente isso. Nós precisamos plantar árvores, nós precisamos fazer parques, nós precisamos diminuir a emissão dos gás de efeito estufa. E esses parques e essas árvores vão nos auxiliar que isso aconteça. É isso até... Às vezes falta um pensamento mais coletivo, que às vezes pode pensar o que adianta eu plantar árvore aqui se outras cidades não vão fazer nessa questão de combate ao aquecimento global. Mas, enfim, tem que ser feito, até porque, é claro, é necessário um investimento alto em todas essas ações de prevenção. Só que, se a gente for olhar, professora, esse investimento é muito menor do que o prejuízo gerado por esse tipo de evento climático. Acho que o Rio Grande do Sul é o grande exemplo disso. Exatamente. Você está vendo o que a economia no Rio Grande do Sul sofreu com essa maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu tenho os colegas da URB, que eu tenho conversado constantemente, eles estão dizendo o Estado está devassado, devassado, né? Inclusive, a cidade de Porto Alegre, que é uma cidade extremamente cosmopolita e etc. Então, assim, o investimento que vai ter que ser feito no Rio Grande do Sul é muito maior se tivesse havido a prevenção desse evento extremo. E, como nós já sabíamos que ia acontecer, por que não houve? Então, tem aí o fator político, que é a grande questão do que nós estamos vivendo. O negacionismo é uma coisa muito complexa, muito complexa, e atrapalha realmente e mata vidas. Mas, para além do negacionismo, nós temos também uma inércia na política, né? Não dá mais, gente. O clima mudou, então, a política também vai ter que mudar, né? E é isso o que nós temos dito e que seja feito isso de uma forma a mais significativa possível. É, vai ter que entrar na lista de prioridades, né? Já deveria estar faz tempo, mas agora... Exatamente. Tem que ser cobrado... Exatamente. Tem que ser cobrado mais, né? Exatamente. E, só para a gente finalizar, professora, a senhora disse que estudou também em outros países esse tipo de evento, de problema. A incidência em outros locais também é grande como aqui ou aqui a gente está mais, pelo que a senhora pode acompanhar, está mais suscetível, talvez pelo clima? O que a senhora pode analisar? Não, a incidência é planetária, infelizmente. É que os países do sul global, porque a maior parte do sul global está na região tropical, então, o aumento da temperatura nesta região será mais elevado. e isso vai atingir, por exemplo, o caso brasileiro, ontem eu estava vendo uns mapas aqui, do Semabem, no caso brasileiro, a nossa agricultura será altamente prejudicada. Mesmo no estado de São Paulo, a questão da soja, do arroz, do feijão, isso tudo vai ficar caríssimo. Mas, em outros países, isso também está acontecendo. Você está acompanhando agora o que está acontecendo no Emirado dos Árabes, aquelas chuvas torrenciais, o que está acontecendo no Canadá. Mesmo na Europa, está acontecendo secas muito prolongadas. Verões muito quentes lá também, na Europa. Desculpa. Verões muito quentes na Europa também, né? Verões muito quentes, absolutamente inéditos. Absolutamente inéditos. Então, isso, a emergência climática, ela deve ser analisada do ponto de vista do território, porque a questão da economia, a questão sociocultural é muito relevante. Mas ela é uma questão planetária. Então, eu costumo dizer que a questão ambiental, ela encurta distâncias, porque o desmatamento da Amazônia causa precipitações elevadas, inclusive no sul do país, como o que está acontecendo agora. E assim por diante, né? O que nós estamos... O desmatamento em outras localidades do mundo acaba prejudicando fortemente os estados locais. Agora, o exemplo da China é muito interessante. Eu estudei dez anos quase as cidades na China. Estive lá várias vezes. Meus alunos estão lá, vivem lá. o que eles fizeram em termos de respostas a... Primeiro, a questão da poluição, né? Porque a primeira vez que eu fui na China, eu não conseguia respirar nem em Beijing, nem em Shanghai. Era um negócio, assim, doentivo. Agora, eu tenho uma aluna que está me mandando fotos, ela está lá com o marido, Beijing está com o céu azul, em Shanghai, a mesma coisa. Então, o que eles fizeram? Eles investiram fortemente em políticas climáticas nas cidades. Depois, eles reflorestaram a China inteirinha. Tem um monte de problema esse reflorestamento, porque, como a China é muito poluída, inclusive o sol é muito poluído, então, as árvores nativas não conseguiam crescer. Mas, então, melhorou radicalmente. se você vai de Shanghai a Beijing, isso eu fiz viajando, você vai ver um reflorestamento imenso. E você imagine, isso foi feito pelo exército do Partido Comunista, blá, 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 mas também o governo central pagou os agricultores para que plantassem árvores. Então, assim, houve, inclusive, uma melhoria de renda desses agricultores locais. Ou seja, eu não vou desmatar e, além de tudo, vou ganhar dinheiro se eu plantar. Então, você vê que a energia verde e o processo verde pode, inclusive, gerar renda para as populações locais. E existem vários outros exemplos para além da China que são muito interessantes. Agora, eu estudei em Moçambique, em contrapartida, um país na África, que é um dos países que toda a região norte de Moçambique, que é belíssima, que são ilhas, vai ser inundada. Vai ser inundada. E eles não têm condições financeiras de responder a esta adaptação de uma forma muito mais rápida e preventiva também. Então, a situação é bastante séria e acho que nós vamos ter que ter ações... Nós estamos com a COP aí, a COP30 vai ser o Brasil e eu acho que o Brasil pode se colocar de uma forma bastante forte como uma possível liderança na área ambiental para este século. Não é uma liderança. Não é. Nós temos graves problemas, mas podemos agir de uma forma para ir nesta direção. É o que a gente espera que a gente tenha uma política ambiental mais efetiva e que isso esteja mais na pauta política. A professora Leila da Costa Ferreira, professora titular de Sociologia Ambiental da Unicamp, muito obrigado por atender a CBN Campinas. Uma boa quarta-feira para a senhora. Eu que agradeço muitíssimo a CBN e especialmente a você, Guilherme. Um grande abraço. Até mais. Até 10h28.